Toda pessoa presa em flagrante passa por uma audiência de custódia e é obrigada a se apresentar a um juiz no prazo de 24 horas. Participam dessa sessão com o magistrado, além do acusado, o Ministério Público e a Defensoria Pública ou o advogado de defesa contratado. É um instrumento reconhecido já mundialmente, a tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos e também da Convenção Europeia de Direitos Humanos, reconhecendo esse direito do cidadão. Então, não é algo que o Brasil inovou, que o Brasil inaugurou, mas sim se atrasou em dar efetividade a esse direito, já que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e só em 2014, 15, é que começou a aplicar a audiência de custódia. Então, é um instrumento importantíssimo para controlar a legalidade da prisão em flagrante, para verificar se houve ou não abuso nessa prisão em flagrante e até mesmo alguns maus tratos à pessoa presa. O projeto de lei aprovado pelo Senado prevê que essa audiência poderá acontecer por videoconferência enquanto durar a pandemia. O autor defende que esse método de reunião ajuda a controlar o crescimento da população carcerária, evitando o agravamento da superlotação das penitenciárias. A gente tem que considerar algumas coisas essenciais. A dificuldade, inclusive, de deslocamento, a questão da saúde das pessoas envolvidas, também a questão financeira, obviamente, e numa situação absolutamente emergencial. E com apoio, inclusive, da Associação dos Magistrados, que também já externou o ponto de vista a favor dessa alternativa, o próprio Supremo Tribunal Federal, que também já se manifestou. Então, eu penso que para uma situação excepcional, nós temos que ter medidas que permitam com que a vida tenha segurança, tenha todos os cuidados na realização da audiência de custódia, nada mais fizemos, senhor presidente, que de alguma forma colocar em lei aquilo que consta na resolução do Conselho Nacional de Justiça e, com isso, garantir segurança jurídica, garantir ao preso o seu direito à integridade física, mas também permitir, em caráter excepcional no período da pandemia, que ele não fique preso por 24 horas, uma semana, um mês, dois meses, sem ter o primeiro contato com o juiz de direito para ali fazer os esclarecimentos devidos.